5 minutos, esse é o tempo que você tem pra ganhar uma partida dentro do Rocket League E significa que a cada segundo o relógio está passando e cada segundinho conta E um segundo pode ser a diferença entre a vitória e a derrota na sua partida Por isso, hoje eu vou ensinar a você a aproveitar cada segundo dentro do jogo Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strove e hoje eu vou ensinar pra vocês a como masterizar os seus recobres Recobre é a arte de reposicionar e voltar ativo em campo o mais rápido possível Então tudo que você faz pra voltar ativa pode ser considerado como recobre dependendo da situação Então eu vou te mostrar várias formas de utilizar e realizar um bom recobre E se manter em alta velocidade o mais rápido possível pra você voltar realmente pra ativa né Então antes que eu me esqueça, eu peço o seu like e a sua inscrição caso vocês gostem desse vídeo Que isso me ajuda demais aqui no canal E vamos começar A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é pra vocês tirarem a câmera da bola pra corrigir o carro Por muitas vezes temos mania de olhar só a bola ou o que está acontecendo no campo E a gente observa nosso carro somente numa visão panorâmica Como se fosse meio que desfocado ali Mas essa visão panorâmica às vezes pode falhar principalmente nos corners Quem nunca pensou que seu carro estava de frente e começou a acelerar e o carro foi pra trás Então pra evitar esse tipo de problema Quando você tiver uma situação de recobre Você não precisa se preocupar com a bola por um curto período de tempo Então foque no seu carro, tire a câmera da bola, alinhe ele e volte pra play E pra gente alinhar o carro, a gente passa pra segunda parte Que é o arrow Arrow são muito importantes Não só pra fazer aéreos Mas sim pra controlar o seu carro como um todo e você ter maior precisão Então usem o arrow Tanto direcionais ou então o manual, certo? Quando vocês estiverem caindo, usem o arrow pra alinhar o seu carro Por exemplo, se você dá um challenge em uma bola aérea Independentemente se você acertou ela ou não Você vai voltar pro chão ou então cair na parede, ok? Então alinhe o seu carro com o arrow antes que chegue na superfície Assim você vai conseguir voltar mais rapidamente Você não vai estar capotando ou batendo ou alguma coisa assim São coisas simples, mas que garantem velocidade extra absurda E já que a gente caiu aqui na parede O que a gente vai fazer pra melhorar essa velocidade pra você voltar ativa? A gente passa pra terceira parte que é o wave dash Use e abuse de wave dashes ao sair da parede, ok? Porque eles vão acelerar muito o seu carro Sem você gastar um pingo de boost Se você quer ser um player rápido e ter um bom recovery Você quer ganhar velocidade gastando o mínimo de boost possível Então sempre que for sair da parede, saia dela com o wave dash Um bom combo que você pode fazer com o wave dash É utilizar o speed flip junto com ele Então você basicamente tendo zero de boost Saindo da parede com o wave dash mais um speed flip Você vai atingir o super Sonic não gastando nada Entendeu? Então isso te dá uma velocidade muito maior em campo E te reposiciona mais rápido Então sempre se lembre Saiu da parede, wave dash, speed flip Você não vai gastar nada de boost Você vai guardar o seu boost pra play E você vai conseguir rotacionar mais rápido Ah, fiquei sabendo também que se você deixar o like aqui E se inscrever no canal Fazendo isso você recebe um buff de 12% a mais na velocidade do jogo, tá? E já que a gente falou de speed flip aqui no wave dash A gente parte pra quarta parte desse vídeo Que são realmente os speed flips O speed flip é um movimento complexo Que acelera o seu carro até a velocidade limite que ele consegue ir sozinho Caso não saibam realizar o speed flip Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer certinho Mas esse vídeo está um pouco antigo Se vocês quiserem Eu posso trazer um novo vídeo Mostrando mais formas Como você consegue fazer certinho Acredito eu que eu já vá fazer Mas se vocês apoiam a ideia Deixem nos comentários pra eu saber O speed flip serve pra acelerar seu carro E que você se locomova Um grande espaço E um curto período de tempo Sem gastar boost Lembre disso Além de ser mais rápido E se reposicionar depois Então utilizará eles nos kickoffs E ir rotacionando Assim você será um player Mais rápido do lobby Use ele em combos Como por exemplo O que eu falei pra vocês Com o wave dash Pra acelerar seu carro Até em supersonic Sem usar o bush É uma mecânica chata de pegar Mas depois que vocês pegam A ideia dela Fica muito 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 simples mesmo Então É uma mecânica Muito masterizável E a certo ponto Vocês podem pensar assim Quando vocês estão aprendendo Cara Isso aqui é impossível de masterizar E acertar todas as vezes É possível tá Você erra Sei lá Um speed flip A cada 30 40 Que você faz Então É uma mecânica Muito masterizável E uma coisa Que você pode Não fazer E vai ajudar Muito na sua gameplay É a quinta parte Que é o drift Pra manter a velocidade Uma coisa básica Que todos vocês sabem E ainda não usam No seu maior potencial São os drifts Todo mundo sabe Que o drift Ao ser pressionado Você derrapa Com o seu carro Fazendo com que ele tenha O mínimo de atrito Com o solo Ou seja Ele não vai frear Então Quando você estiver Em uma situação perigosa E você acaba tomando Um bump Por exemplo Você deve segurar O drift Instantaneamente E soltá-lo No momento Em que quiser frear Usem E abusem Do drift Ele evita Você de capotar E perder sua velocidade Também usem Drifts Pra curvas Eu não vejo Vocês usarem Muito drift Pra curva E vocês fazem Aquela Aquela curva De caminhão Assim vocês conseguem Ser mais objetivos Nas curvas E não parecer Uma carreta Girando E aqui A gente parte Pra sexta parte Que é o Single Jump Single Jump É uma técnica Utilizada Acreditem ou não Mais no Rayelo É uma Simples técnica De você Pressionar Um único pulo Sem usar o flip Então você Dá um pulo só E você pode Me perguntar Como é que Esse Single Jump Pode ser útil Pra ajudar No recovery Bom Com o Single Jump Você pode voltar Mais rápido Ao chão Então Situações que você Tá lá No alto Da parede E você Precisa voltar Mais rápido Você pode Sair da parede Virar o seu carro Pra baixo E pular Acelerando Assim a sua queda Pode também Realizar Blocks Usando o Single Jump Assim você Pode acelerar O seu carro Com o Aave Dash Depois Como por exemplo Um exemplo bem famoso O Malc De Kick Off Também é útil Pra realizar Rushes Então Algumas situações Que você Precisa ser rápido Pois é uma situação Arriscada Você pode realizar Somente um Jump Assim principalmente Nas paredes Assim tendo como Voltar Ou então Cair mais rápido Agora Se o cara Deu um Clear E a bola Passou pra trás De você Uma mecânica Que você vai Querer usar São os Half Flips E essa é a nossa Sétima parte Half Flips Acredito que eu Não preciso Falar muito Sobre eles aqui Porque é uma mecânica Das que você Aprende mais rápido E lá no começo Do jogo Mas pra quem Não sabe Eles são pulos Pra tocar o seu Ângulo do seu carro Em 180 graus Ou seja Você virar Literalmente Pro ângulo Contrário Que você tá Fazendo com que Você consiga Fazer chutes Ou então Você consiga Recuperar o ângulo Que você tá Pra você Continuar Rotacionando E agora A parte Cara Esqueci que parte Que tá Mas eu acho Que é 8 e 9 Essas próximas Duas partes Aqui Que são a 8 e a 9 Ou a 9 e a 10 Agora eu esqueci Calma Eu tenho Alzheimer São mecânicas Boas Só que de Alto nível De complexidade Ok Então eu quero Que vocês se atentem Nisso Então a primeira Delas É o Wall Dash Pulos consecutivos Na parede Fazendo você chegar Em Supersonic Em apenas Alguns pulos Wall Dash São importantes São importantes Demais Pra aumentar Sua velocidade Principalmente Se você tiver Zerado Tá Então Com 0 de boost Você consegue Usar o Wall Dash Pra chegar em algumas bolas Ou se reposicionar Mais rápido Caso tenham Dificuldade de fazê-lo Podem entrar Nesse vídeo Aqui no canal Que eu ensino A fazê-lo E um segredinho Pra você acertar O Wall Dash Mais fácil Mas lembre-se É de extrema dificuldade E a próxima mecânica De recovery É o Zap Dash Ele é meu queridinho Eu não consigo Não falar do Zap Dash O Zap Dash É uma mecânica Que faz com que Você acelere seu carro Quando você cai Com a ponta da frente No chão Fazendo com que Você consiga acelerar Seu carro Em algumas situações Que você Não teria como Por causa de um bump Ou então Por estar zerado Assim você consegue Se reposicionar Mais rápido Pra finalizar Num gol Por exemplo Por exemplo Esse exemplo Que passa na tela Eu acredito muito No potencial do Zap Dash Apesar de muitos Poucos players Terem essa mecânica Masterizadas E utilizarem bastante No profissional Então Eu acredito muito No potencial dela Ela não é uma mecânica Que dá pra fazer Toda hora Mas Ela é uma mecânica Útil Se você tem essa mecânica As vezes Ela é aquela Chavezinha Que vai fazer Você fazer um gol Ou então Fazer um passe Bem feito Então Ter essa mecânica No seu arsenal Te torna um player melhor E por último Mas não menos importante Pra masterizar A parte 10 Desse vídeo E finalizarmos Então Acredito que Essas mecânicas Como um todo Vão acelerar O seu carro De formas Que você não Vai precisar Usar bush Pra andar No campo O tempo inteiro O que você Vai fazer Com que Assim fazendo Com que você Guarde mais bush Automaticamente Pra suas plays Tá Mas sempre se lembre Só use bush Se necessário Então A gente parte Pra parte 10 Que é o Boost Management Ok Tudo isso Que eu falei É em vão Se você Gastar Boost Demais Todas as mecânicas Que eu estou Passando pra você É pra que você Entenda Que você Não precisa Usar bush Pra acelerar O seu carro Ok Você vai usar O seu bush Somente quando Você for Fazer suas plays Ou então Fazer uma save Ou alguma coisa Assim com a bola Tá Você não usa Boost Pra rotacionar A não ser Que seja uma Pequena quantia De bush Só pra você Se reposicionar Mais rápido Porque tá Numa situação Perigosa Agora se você Está do outro lado Do campo A bola está Lá no time Adversário Do campo Deles Não apresenta Nenhum risco Não tem Por que você Gastar Um pingo De bush Ok Não gaste Todo seu bush Pra cair De um lugar Use seu bush Com inteligência Rotacione Por cima Dos pés Que ficam No campo Pra manter A velocidade E o bush Pra se reposicionar Ou então Atacar Tudo que eu falei Anteriormente É em vão Se você vai gastar Todo seu bush Pra acelerar Seu carro Eu preciso Que vocês Tenham isso em mente Você só vai gastar O seu bush Quando você For realizar Uma rotação Rápida Porque é necessário Ou então Quando você For realizar Sua play Tirando isso São algumas Exceções Que você vai usar Um pouquinho Do bush Ali E tal Por exemplo Fazer um corte Alguma coisa assim Mas você Só vai usar Bush Quando você Estiver Com a bola Ok Com uma situação Que a bola Tipo assim Você vai na bola Entendeu É isso que eu quis dizer E bom Esse foi o vídeo De hoje Rapaziada Gostaram Se sim Eu peço seu like E a sua inscrição Que me fortalece E me ajuda demais Aqui Bush management Rapaziada É o mais complicado E é difícil De aprender Se vocês quiserem Eu posso trazer Um vídeo Separado Somente sobre Bush management Pra ensinar Aqui pra vocês Eu também faço Coach Tá rapaziada Então se você Está preso em algum rank E não consegue subir De jeito nenhum As vezes tudo Que você precisa É de alguém Que consiga te dar Um caminho E te mostrar Exatamente O que você Está fazendo de errado Caso tenha interesse Podem entrar No meu discord Que tem tudo Explicadinho Lá pra vocês E é isso rapaziada Um abraço quente E tchau